Prepara o cabaré! Suze vem na sua casa Vou sair, vou perder Vou curtir o rolê E se eu curtir, eu não volto pra casa Vou curtir, vou beber Vou sair, vou perder Você não deu amor O coração voltou Bora o cabaré! Agora eu tô sentendo Eu vou meter o rolê Você não deu amor O coração voltou A noite de hoje Mas o amor voltou Já depois pra mim Eu vou meter no rolê E aí? Vem que amarece a dois 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 Os seus pais não me aceitem em sua casa Já que eu não posso te ver Vou sair, vou beber Meus amigos já estão amada Vou sair, vou beber Me casar no rolê Você era meu amor Assim voltou A noite de hoje Eu sou um amor amador E até guardar-me Eu vou beber um robô E não importa o que diga Eu não vou voltar Mas eu sigo sua vida Eu vou sentir Agora eu tô sofrer Eu vou beber um robô Vem cá na essa noite 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 Essa noite Eu sigo em cá na essa noite Vem cá na essa noite Vem cá na essa noite Vem cá na essa noite Boa, André! Bola de gol Tem cabalé Daqui a pouquinho meninas Pagodão pra vocês